Instituto Butantan e Fiocruz já estão aguardando a chegada de insumos chineses que serão usados na produção das vacinas aqui no Brasil. A embaixada chinesa já avisou que o processo de liberação está avançado. A Fiocruz também deve pedir até a próxima sexta o pedido de registro definitivo da vacina produzida em parceria com a AstraZeneca. Para a Fiocruz é necessário o ingrediente farmacêutico ativado, o IFA, que será usado na produção de 7,5 milhões de doses de vacinas. O produto já está pronto para o embarque e aguarda liberação para ser exportado. A fundação também espera receber da AstraZeneca, até o final do primeiro semestre, toda a tecnologia usada para a produção do IFA. Com essa transferência, o Instituto Biomanguinhos da Fiocruz pode produzir vacinas 100% brasileiras, agilizando o processo de entrega dos imunizantes. O Butantan já produz vacinas aqui no Brasil, mas precisa dos insumos básicos vindos da China. A próxima entrega, que será usada para a produção de quase 9 milhões de doses, já tem previsão de chegada. Começando por esses 5.400 litros e que chegarão com previsão aqui na próxima semana, no dia 3 de fevereiro. O Brasil começou a vacinação no dia 17 e todo o processo está sendo conduzido pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização. Nos últimos dias, setores da iniciativa privada demonstraram interesse em comprar doses para fazer a vacinação particular, mas não houve avanço nas negociações, mesmo com a sinalização positiva do presidente em relação à possibilidade.